E também para conversar com a gente aqui no nosso programa de hoje, nós temos a presença de um grande amigo aqui da TV também, uma grande personalidade aqui de Itapetininga, que é o Fuad, o nosso querido ex-vereador aqui de Itapetininga. Fuad, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao telescópio. E já gostaria de perguntar já para você, Fuad, como que está vivenciar tudo isso, ainda mais com esse frio agora? Bem-vindos assistentes da TVI, e eu estava ouvindo agora o Costabile e o Vítor Oliveira, que belo debate sobre esse assunto. Na realidade, nós estamos vivendo esse momento tão, parece surrealista, já há 60 dias, já desde o dia 20 de março, nós estamos parados, observando, só que não está bem parado. Mas eu concordo muito com o que o Vítor falou, nós só estamos nesses números hoje aqui porque a gente parou antes. E é aquela história, parece que não está acontecendo nada, é exatamente por isso. Nós estamos, de certa maneira... Nós tivemos uma pausa aqui no sinal do Fuad. Eu não sei, aqui deu um pulo no meu telefone, tá? Voltou aí? Voltou, voltou. Pode continuar, perdão. Então, nós estamos vivendo essa situação muito estranha, mas eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade e aguentar as pontas. Eu sou comerciante, estou passando por muita dificuldade, estamos negociando prazos com os fornecedores, com as coisas com o banco, acertando a questão dos funcionários, através dos programas que existem, mas nós temos que defender a saúde, porque sem saúde nós não vamos continuar depois. E o mundo está... se prepara pra viver uma nova era, uma nova fase do mundo inteiro. Muito bem, e Fuad, falando aqui, até eu recebi a informação aqui, do pessoal da nossa produção aqui, que a Câmara, ela está se preparando pra voltar agora no dia 2 de junho, seria através aí de questões virtuais, né, de sessões virtuais, que pra se poder ter essa sessão nesse momento, você foi presidente da Câmara aqui de Itapetininga também, e nós tivemos aqui essa fala com o Vítor e com o Constável, e eu gostaria de ver a sua opinião a respeito desse momento, né, Fuad? Tem que se tentar de uma nova maneira, a situação é séria, não dá pra se fazer presencial, mas também tem que se manter a atuação da Câmara, é algo importante pra esse momento? Como você avalia tudo isso, Constável? A Câmara, ela existe, ela tem algumas funções e a vida anda. A vida anda diferente do que andava antes, essa história da pandemia. Mas ela continua, e nós temos que reaprender, reinventar os formatos de todas as questões que fazem parte do nosso cotidiano. Mesmo, por exemplo, a campanha eleitoral deste ano, ela não vai ser uma campanha como as outras foram, não vai ser tão na rua, ela vai ser muito mais pelas redes sociais, pela internet, pela TV, e é outro tipo, uma campanha mais digitalizada, mas ela existe e as pessoas. Só que muita gente vai ficar fora desse debate, porque não tem oportunidade, né, e como já não tem a sua internet, não tem a sua televisão, muita gente vai ficar fora, porque é um país de muita desigualdade social. E nós temos aqui essa questão econômica, né, que o Costável estava falando, então, vai ter que repensar todo o próprio capitalismo, hoje vai ter que se pensar. Eu vi uma matéria, Guto, interessante, que depois eu vou passar pra você, que é de uns grandes empresários e banqueiros da Europa, da Holanda, que são os maiores bancos do mundo, discutindo sobre a questão dos lucros, quer dizer que a quantia de lucros que eles tiveram nesses anos, todos os bancos, são responsáveis, de certa maneira, pela miséria e por hoje, se a gente pensar, as pessoas mais vulneráveis a essa pandemia, e isso já está sendo feito através de gráficos, são as camadas mais pobres da sociedade, as pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, não têm acesso à boa moradia, ao saneamento básico, então vai ter que rever tudo isso, né? E a Câmara, ela não pode parar, volta, desculpe que era a pergunta, a Câmara tem que, a Prefeitura tem que soltar dinheiro pra soltar algumas receitas, tem que ter um aval da Câmara, tem alguns projetos que devem estar sendo votados ainda, então, quer dizer, a cidade anda, inclusive, mesmo na questão da saúde, tá chegando verbas dos deputados, por exemplo, o Paulo Teixeira, do PT, mandou uma verba de 150 mil há 15 dias atrás, ela tinha que passar pela Prefeitura, tem que ter um aval da Câmara, então não adianta, a Câmara não pode parar, e agora dá pra ser presencial, tem todas as características pra isso. Muito bem, e falando agora a respeito dessa questão da quarentena mesmo, você já comentou, né, que o comércio tem sofrido, mas é um tempo necessário e tudo, e nós tivemos um comentário agora, né, numa entrevista do governador João Dória, falando que se aplicaria uma quarentena inteligente agora aqui em São Paulo, como você acredita que vai ser isso? Vai ter uma liberação controlada já do comércio? Vai ter uma outra forma de isolamento? Como você acredita que vão ser as mudanças aí? E se vai mudar alguma coisa? Então, se as pessoas tiverem responsabilidade pra fazer essa questão, é possível fazer alguma coisa, mas eu ainda acho que ainda não é o momento, porque ainda tá no pique agora, como eu acho que todas as estatísticas estão mostrando que está interiorizando o vírus, a infecção, a infectação do vírus pelo interior. Nós estamos hoje com 100 casos, né, Itapetininga, eu vi pelos números, 100 casos, 5 mortes, mas tem muita gente ainda que não foi, os exames ainda não voltaram. Esse exame agora rápido, que vai ser feito pela saliva, etc., ele só funciona pra quem já tá com 7 dias. Quem tiver no segundo dia, terceiro dia infectado, não vai aparecer esse exame, tem que rever isso. Tem essas novas normativas do governo federal, irresponsáveis, com relação àquela medicação, que em alguns casos ela pode ser boa, mas ela tem que ser tratada com muita delicadeza, com muita responsabilidade. Por exemplo, as pessoas que têm problemas de saúde, não pode usar o cloroquina, como é que chama? Desculpe, é cloroquina mesmo, né? Então não pode, mas tem outros que podem. Então não pode ser assim, uma coisa assim solta, do jeito que foi, e os médicos estão preocupados, porque muita gente cegamente chega lá e fala, eu quero tomar essa medicação, porque eu tô com o início, e não é bem assim que funciona. Então muita coisa vai ter. Essa questão da quarentena, eu acho preocupante de liberar. ainda não dá. Eu sei que é difícil, as pessoas podem falar, você tem poder, não tenho poder nenhum, sou um pequeníssimo comerciante, estamos aguentando as pontas aí, aos trancos e barrancos, com a compreensão dos outras pessoas, dos funcionários, porque quem mais vai sofrer na ponta da pirâmide é o próprio trabalhador. O próprio trabalhador, nós não vamos saber quanto vai ser depois que acabar isso. Porque quem é que vai ter coragem depois? Como é que vão ser as escolas? Como é que vão ser os bares, os restaurantes? Mesmo agora, vamos falar que tá flexibilizado. Como é que a pessoa vai ter coragem de ir de máscara no restaurante pra comer de máscara? Como é que ela vai num bar pra beber? se a bebida ou o bar ou coisas são umas coisas que remetem ao afeto, ao carinho, ao abraço, à conversa. Como é que você vai fazer isso numa situação dessa? Então, tem que esperar, tem que aguentar as pontas, eu sei que é difícil. As lojas têm aberto, aí eu tenho visto a cidade, tá lotada, inclusive, né, Guto? Se você for ao banco, aqui no Campo Sales, ou esses lugares, já tá lotado, tá todo mundo meio aberto, de alguma maneira. Quem não tá aberto é quem já fechou, que nem aquelas lojas maiores que alugaram aqui, eu vejo lá na José Bonifácio, na Monsenhor Soares, na própria Campo Sales, várias lojas já fechadas com a placa de aluga-se, né? Aquelas lojas maiores que são de fora, até que já vieram pra cá, eles já fecham, mandam embora todo mundo e foi embora pra São Paulo, eu acho que não sei a relação disso. Não é fácil, né? É um tempo muito difícil, né? Mas é interessante, a gente tá pensando agora na saúde e como é que vai ser depois? como que uma prefeitura, como que um Estado, como que um país vai tratar das coisas a partir de agora? Ficou provado que é importante um Estado mais forte, que aguente as pontas, porque nessa hora, vejo os Estados Unidos, que não tem um sistema único de saúde, como é que foi uma tragédia tão grande de um país tão desenvolvido, um país mais desenvolvido do mundo com uma tragédia tão grande porque não tem um sistema único e os pobres americanos são também pobres aqui ou pobres em qualquer lugar. Muito bem. E Fadi, falando agora justamente... Tá falando monólogo. Isso, não? Mas é muito bom trazer aqui essas informações pro pessoal, né? E nós tivemos também, só avisando a todos que estão acompanhando aqui com a gente, né? É que nós citamos aqui como chegou essa informação de que a Câmara voltaria no dia 2 de junho agora, nós estamos tentando aqui o contato e nós vamos ter ainda nesse programa aqui a entrada do Itamar, então o presidente da Câmara aqui, o vereador Itamar, pra conversar com a gente, pra dar aí as diretivas de como vai acontecer mesmo essa volta da Câmara aqui em Itapetininga. E Fadi, falando agora aqui a respeito do Itapê Solidária, né? Você tá começando aí no seu canal lá no Fadi Abrão, né? No seu canal no YouTube alguns vídeos lá justamente trazendo, vamos dizer assim, alguns temas, conversando com pessoas muito importantes. O senhor citou aqui até o deputado aí, Paulo Teixeira, né? Ele também foi já parte desse projeto, né? Como que vai funcionar e qual que foi a ideia por trás de tudo isso, Fadi? Então, na realidade, nós estamos pensando exatamente nessa discussão, nesse debate, que nós temos que começar, começarmos a nos preparar pra esse novo mundo, pra essa nova sociedade que vai ter que ser reinventada. E vai ter, não tem como o mundo, tem ciclos e nós estamos vivendo, eu acredito, né? E acho que muita gente tá pensando sobre isso. Como é que nós vamos fazer? São hipóteses, são suposições, são possibilidades. Mas aí nós imaginamos fazer um programa que é assim, a própria política, a própria convivência, os próprios relacionamentos, o cotidiano daqui pra frente, ele tem que ser solidário. Tem que ser solidário desde o... da loja que vende, do bar que... almoço, da indústria, o banco, a prefeitura, o estado, o país. Porque senão nós não vamos conseguir. a partir desse momento, nós vamos viver uma crise muito forte econômica. Isso independe de ficar em quarentena ou ficar no isolamento social. Ela já existe, vai existir, não tem como agora. Ela já é mundial e ela vai cair aqui, vai aparecer aqui, vai... os seus reflexos vão ser grandes daqui a um tempo. E isso significa desemprego, significa fechamento de empresas, talvez. Então, nós vamos ter que repensar como que o governo, como que o estado, como que a prefeitura vai atuar. Como é que a assistência social vai atuar? Como é que a assistência psicológica, ou seja, as doenças mentais, como é que a questão da economia solidária... Existe uma linha da economia que é chamada de economia solidária, que o estado ajuda a construir estufas para pôr os pequenos empresários para produzirem, a partir do estado ou a prefeitura mesmo, no caso, nós estamos falando de prefeitura, ajuda as coisas a andarem. Existe aquela ideia da renda mínima do Eduardo Suplicy, que é um parecido com o Bolsa Família, mas é uma questão municipal que pode ser feita dentro do município e alguns municípios do Brasil já estão fazendo e alguns municípios da Europa e do Canadá, até nos Estados Unidos, no estado do Alasca, hoje já existem várias cidades lá esse tipo de economia solidária e de renda mínima, renda básica para o cidadão, que é financiado pelos próprios munícipes, cai num fundo municipal de cidadania e renda básica e a partir daí ele é distribuído em formas de carnê para as pessoas poderem comprar no comércio local, fortalece o comércio local de roupa, alimento, farmácia e papelaria, que são os quatro as coisas mais, assim, da cesta básica do trabalhador que ele precisa para sobreviver, educação, saúde, alimentação. Então, essa ideia é uma das ideias, assim, para o futuro que eu acho que podem acontecer dentro daqui, de Itapeninga ou de outras cidades e não é uma coisa absurda, só precisa que as pessoas sintam o sentimento do solidário. E o programa é isso, nós trouxemos o Paulo Teixeira, essa semana nós vamos conversar, estamos conversando com a Carolina Malavase, que é médica, para falar tecnicamente sobre essa questão da saúde pública e a partir daqui, como é que nós vamos fazer? A saúde pública, ela tem que ser só a questão de curar ou ela tem que prevenir a doença? É muito melhor prevenir, custa muito mais barato e tem alternativas médicas, além do que é dos laboratórios e coisas para poder fazer. Nós estamos conversando com a Thais, Vieira, sobre educação, sobre hoje, por exemplo, eu vi até uma matéria na Globo e vocês estão trabalhando com isso, a educação hoje, por exemplo, foi, parou, uma educação não presencial, por enquanto, e do Estado. E 50% dos alunos da escola pública não têm condições de acompanhar virtualmente porque eles não têm acesso às redes sociais, 50% é mais ou menos a base. Daí, agora, o Estado teria que oferecer essa possibilidade para ter oportunidade. Na educação, por exemplo, é isso, mais investimento nisso. Nós falamos de educação, saúde, na cultura. Como é que vai fazer a cultura hoje se nós não vamos mais, ninguém vai ter muito coragem de ir em show, ir em estádio, em festas? Como um adolescente, como é que o jovem vai viver sem ter relação com as pessoas, contato? Como é que ele vai viver sem os bandos, sem a turma? Então, nós temos que viver, olhem, pense quanta coisa nós temos que pensar para falar sobre política, para falar sobre eleições desse ano, e isso é importante. como que nós vamos falar que vamos fazer isso, fazer aquilo, se alguém for candidato, pré-candidato? Se você não sabe que jeito vai ser a sociedade, então nós temos que propor alternativas já para uma situação complicada, para uma situação diferenciada. Eu acho que vale a pena sonhar, embora nós estejamos numa noite escura, que é essa pandemia, é uma noite escura que o mundo está vivendo, e parece que de cada ciclo acontece isso, nós tivemos outras pestes, outras pandemias já na humanidade, e essa é muito forte porque ela é um acúmulo das outras, nesse momento, e nós não prestamos atenção, daí vem o meio ambiente, a questão do meio ambiente, como é que nós vamos tratar com o meio ambiente agora, perceber a importância dele, a importância da natureza. Então, são várias questões, Guto, eu vou ficar aqui, não quero aqui de falar. Muito bem, o pessoal gostaria de escutar um pouquinho mais, e estar vendo mesmo todo esse debate, acho importante tudo isso, acho que é algo que todos nós podemos ganhar muito ouvindo essas conversas, então é no canal do YouTube, Fuad Abrão, o pessoal tem acesso lá, então, ao Itapê Solidário, esse programa novo. às sete e meia, tem a Carolina Malavase, a médica, ela sempre esteve aí, é uma pessoa, é impressionante a capacidade dela de equacionar essas questões, de falar a você, já entrevistou ela várias vezes, e no nosso caso, é uma entrevista, é uma conversa, mas assim, desse jeito meu, acho que eu, eu sou meio apaixonado pelas coisas, sabe, e eu fico nervoso, fico sofrendo com isso, e infelizmente, tem uma parcela da sociedade que está negando, é negacionista dessa questão. Agora, imagine, eu vi um texto, até pus no Facebook meu, um texto, uma pessoa fala assim, você, até ontem, eu não estava infectado, daí eu descobri, fui lá fazer um exame, descobri que eu estou infectado, mas não tenho nenhum sintoma, e já estou há 15 dias, eu fui num churrasco, conversei com umas pessoas, peguei na mão, etc, de uma menina, que ela deve estar infectada, e ela foi visitar o avô, que tem 82 anos, e esse avô mora com a avó, que tem problema de respiração, e a moça que mora lá, então, o texto é interessante, porque ele vai dizendo como que a coisa vai se desenvolvendo, por isso que, não pode negar essa questão, e dizer que não vai aumentar, vai, agora é o momento que pode acontecer das coisas explodirem, eu acho que eu até tenho que, eu não tenho nenhuma relação com a prefeitura, mas eu acho que a prefeita fez as coisas dentro do que era necessário nesse momento, e a gente tem que aceitar o que é bem feito, inclusive, é lógico, fiscalizar as questões que estão em dúvida, das dúvidas que a sociedade tem, seja no hospital de campanha, que estão questionando os custos, etc, é muito bom fazer esse questionamento, mas é importante frisar que as coisas aconteceram mais ou menos dentro da realidade. Muito bem, Fadi, agradeço muito... Agradeço muito essa participação aqui, eu preciso encerrar essa entrevista, mas nada impede de ir mais pra frente a gente ter mais entrevistas aqui pra conversar ainda mais, expor ainda mais tudo isso aqui, então parabéns aí pelo Itapê Solidário, um grande abraço pra você, Fadi, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio. do Itapê Solidário,